Mano Que isso, Tarkov Vamos aumentar o zero-min então, vai explicar Aqui, ali não é 100 metros, mano Aqui, ali é o quê? 150 metros, no máximo Não faz sentido isso ali Nikita Agora foi zoado Ok, Nikita Porra, eu botei, estava com 100 Eu atirei a primeira vez Aí eu botei dois tiros com 100 Mais dois tiros, três Passou Aí subi para 150 Tenho certeza que não é 150 Subi para 150 Dei mais três tiros Aí eu parei de atirar Agora eu botei 200 E o tiro não pegou, mano Então, não é o zero-min, mano É, sei lá Sei lá o que é, o Nikita Opa M1A Night Vision What? Isso é muito estranho Será que eu vou morrer? Provavelmente Os Raiders estão aqui, né? Se não é o Raider, é o boss Por isso o cara morreu Opa Opa Ele pode vir na minha costa também, aquele cara Fica ligado nisso É, eu quero ver os copos Exato, é isso que eu quero fazer Tem um na ja... Caralho, esquece Joga justo Ai, tá me atirando aqui, mano Eu vou ter que correr muito, mano Olha isso Não vai dar, não Perdi a perna What the fuck Mano, eu tô sangrando muito, 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 muito Muito, 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 muito Nikita, Nikita Eu já falo com você daqui a pouco Calma aí A live tá iniciando aqui Daqui a pouco a gente conversa, Nikita Pera aí Boa noite, senhores Boa tarde, né? Boa tarde pra vocês Pra mim já é boa noite Mas pra vocês é boa tarde Será que eu tô de muito bem-vindos Há mais uma live Aqui na nossa Twitch Nossa queridíssima Twitch Hoje é domingueira 4h20 da tarde, hein? Começando a live, hein? Dan! Dan! Cadê a Dan? F1, hein? E aí, meus queridos Sejam bem-vindos Beleza? Sejam todos muito bem-vindos Hoje é domingueira Sexta-feira rolou Open Bar Mas hoje, exclusivamente Eu estou abrindo As portas do Open Bar Pra vocês aí, novamente Só uma forma de agradecimento A galera que tem colado na live aí, né? Galera que... Eu fiquei uns tempos sem fazer live Tava descansando Tirando umas férias De live De canal e tudo mais E a galera voltando aí Dando aquele apoio, mano A sexta-feira a gente teve Muitas donations Muitos subs Agradeço demais O apoio de todo mundo Que tá encolado aí Então nesse dia Abriu Open Bar Pra vocês aí Nesse dia especial Só lembrando As regras, tá? Da casa Por gentileza Não vamos esquecer aí, ó Filha indiana Apenas três pessoas Por vez no bar Mascarazinha Sair pela porta lateral Tá? O Igor vai servir Os drinks pra vocês Mas por favor Manter as regras aí E as etiquetas E educação aí Por gentileza Não tomar na torneira Na sexta-feira Reclamaram aí Que o Douglas NBG Tava tomando na torneira De novo Terceira vez, Douglas Ok, coisa feia, hein Douglas? Vamos respeitar aí A casa, né? Eu queria jogar o Tarkovim Mobile Mas infelizmente O Nikita, cara O Nikita ficou três horas Comigo no telefone Antes de começar a live Eu tenho apenas nove por cento De bateria no meu telefone Beleza, guys? É isso aí Bota o cinto Cinto E vamos pra treta Vem comigo Treta espera a gente Eu realmente fiquei na dúvida Se era player ou não Então Na dúvida Funcionou com o Skev aí Eu acho São todos telepatas Exato Que? Que? Tá ligado? Antes de tu Ter seiscentos mil Nada Vocês tão boiando aí, ó Também não tenho como pegar ele Tá bom Tá bom Que isso, velho Que isso Tá bom Por dentro do outro? Caralho Tá bom Por dentro do outro, velho Porque eu matei um E o cara saiu do mesmo lugar Que o outro tava Porque, tipo Eu matei um E o outro, tipo Vem do mesmo lugar Que o outro tava, velho Vocês que estão fazendo Simbiose, velho Tá em cima Vem do outro Ah! Ah não! Ah não, ele zerou minha barriga, velho. Ele zerou minha barriga, velho. O único lugar que não podia zerar, mano, era ele zerar minha barriga, mano. Enquanto vocês decidem onde a gente vai em breve, vocês veem como está impecável novamente o nosso lounge do Ritoclan Elite Club. Fiquem todos à vontade. Quem já é sub do canal, quem já faz parte do Ritoclan Elite Club, já está à vontade, desfrutando das nossas dependências. Galera chegando ali, tomando um choppinho ali. E aí, Simon, beleza? Quem estiver na nossa arena hoje à noite, quem está aqui assistindo a live, vocês estão aí desfrutando do nosso telão de 8900 polegadas. E, mano, fica visível para todo mundo poder não perder nenhum detalhezinho. A galera que não é sub do canal, que não faz parte do Ritoclan Elite Club, podem desfrutar das nossas arquibancadas aí com acolhamento reclinável e aquecido e pupupote, como vocês já sabem muito bem. Os nossos membros do Ritoclan Elite Club, quem são os subs ali, aparecem no nosso banner aí, nosso telão virtual é LED 3D, com os nomezinhos ali aparecendo dos nossos apoiadores. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham... E o Igor falou que o próximo que der sub aí, que entrar para o Ritoclan Elite Club, ele vai levar pessoalmente aí em casa o Traje Tático de Luxo para ficar no String. Já vai, Labs, beleza? Para a gente poder continuar para a próxima. O Edilson não sabe onde está o Traje Tático de Luxo dele. Edilson. Edilson. Estou aqui no seu closet. Seu closet, está ali. Edilson. Acabei de abrir a porta aqui, irmão. Está o seu nome ali. Você passou direto pelo corredor? Você está em qual closet que você foi, mãe? Teus trágicos estão todos aqui, mano. Teu loot que a gente deixou aqui para você, para você poder desfrutar. Não estou entendendo, Edilson. Como assim, cadê seu Traje Tático de Luxo, irmão? Não vai me dizer que você está andando. Você está andando pelas dependências do Ritoclan Elite Center sem o seu Traje Tático de Luxo. Meu amigo, dá-me paciência, que se me der força eu mato um. Edilson, me diz que você não está andando pelas dependências do Ritoclan Elite Club sem o seu Traje Tático de Luxo. Se você estiver, amigo, se esconde. Não passe na minha frente. Está no caminho de volta aqui para o estúdio. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Não aguento não.